Ah! Contate o mando de desafio em Prison. E que os bagulho tá capenga, puta que panha. Peraí, tire uma foto, lembra se a equipe deve escapar do fantasma, utilize o sensor de movimento. Ó, já não é Shade, já tô vendo aqui. Como você sabe? Ô, ele tá tendo... Tá um fire? Ele tá mexendo. Hein? Eu joguei tanto esse jogo esses últimos dias que meu amigo do céu... Ó! Que que... Ai, caralho! Ô, ADM, faz isso comigo não, caralho? Por que passa isso? Eu fui abrir isso daqui, mano. Nunca tinha escutado o som da sala abrindo e me deu cagaço. É lógico. Nossa, cê é louco, mano. Onde cê tá, mano? Cê tá indo pra um lugar que eu não tô te vendo. Eu fui pro outro lado, eu fui pro outro lado. Ô, caralho. Peraí, esse pau eu achei. Achei, achei, achei. Achou o bicho? Aqui, ó, aqui, ó. Ai, meu Deus. Ele tá aí? Aqui? É, saiu a fumacinha da minha boca. Eu queria que seja aqui. Aham, aqui mesmo. Aham, aqui mesmo. Ah, sim. Será que é porque eu não ia mudar esses piloto? Como entra? Como abre? Não, é nessa sala não. Aqui é o refeitório. Não, é antes do refeitório. Eu não estava antes, né? E ele tentou comer nosso boga, mano. Cadê? A porta tá fechada. Aham, então não é aqui? Nossa, volta, 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 volta. Tá 10. Ai, meu amigo. Não é aí, não? Não, porque ele não comeu meu toma. É em cima? Deixa eu ver onde que tá. Amigo, você nem juntou pra onde eu vou, com quem eu vou. Cadê vocês? Eu não tá aqui na porta. Eu tô na vó, tô na vó. Como você tá na vó? Admiro, abre a porta. Abre a porta, Admiro. Cadê? Ele tá atacante? Tá, tá, tá. Admiro. Eu acho que é tipo aqueles que eles ficam mais raivosos quando a gente chega perto. Ai, eu tô ouvindo bicho. Rapaziada, ele tá atacante. Marca um Taie aí, mano. Um Taiane? É, marca um Taie, porque sempre que a gente chega na salinha dele, ele fica agressivo. O Taiane é agressivo assim? Pera aí, deixa eu ver. É. Ao entrar no local, o Taie se tornar ativo, defesa e viagem, ué. Rapaz, tá louco. Só com órgão estaria Taie, mano. É, olha na avance, já acabou pra eu poder sair? Eu acho que já tá na salinha dele. O que foi? Vou embora, hein? Você vai de Uber? Vou, pode ir. Beleza. Oi, Leonardo, como estamos? Suave? Beleza, já marquei Taie? Marquei Taie. Vambora. Não, eu cheguei. Ah. Não, pode ir. Bora, vai. Pode ir? Ô, filha, descida-se. Vá. Suba. Vai, espírito. Adem. Subi. Subi, subi. Loucura, espero que não seja um mímico. Nice. Foi. Aí, teremos... Tá aí, você traz. Mário, nossa, não acredito. É, chute, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.